Hoje, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 101, 102, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Para as futuras gerações se escreva isto E um povo novo a ser criado louve a Deus Ele inclinou-se do seu templo nas alturas E o Senhor olhou a terra do alto céu Para os gemidos dos cativos escutar E da morte libertar os condenados E um povo novo a ser criado louve a Deus Este é um Salmo do tempo da volta do exílio da Babilônia O povo de Deus passou 30 anos, na verdade 70 anos No exílio da Babilônia E lá eles esperavam o retorno para Jerusalém E esse Salmo fala isso de um povo novo que volta Que volta para uma Jerusalém que vai ser reconstruída Mas esse Salmo também aponta para uma profecia messiânica Porque esse povo novo e essa nova Jerusalém na verdade aponta para a igreja E esse povo novo é gerado pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Isto é a Páscoa E por meio da Páscoa Nos é comunicado por Cristo por meio da igreja Os sacramentos E de forma toda especial o sacramento do batismo Porque o sacramento do batismo nos comunica uma vida nova Nos faz homens novos e mulheres novas Por isso um povo novo há de ser criado O batismo nos gera homens e mulheres que podem viver de uma forma nova Para louvar a Deus Deus criou o homem para o louvor da sua glória Com o pecado original nós nos afastamos desse projeto E a consequência disto é a infelicidade Jesus nos resgata Por meio da sua paixão Morte e ressurreição E pelo sacramento Nos dá a vida nova Para que um povo novo Louve a Deus E é esse louvor que nós devemos dar O louvor Com os nossos lábios Louvando, bendizendo, agradecendo a Deus por tudo Mas o louvor que nasce do nosso coração De um coração verdadeiramente grato Mas principalmente um louvor Que é dado pela nossa vida De uma vida que obedece os mandamentos Serve aos irmãos Uma vida verdadeiramente cristã E esse é o verdadeiro louvor Que nós somos chamados a dar Como um povo novo E assim nós concluímos rezando mais uma vez A segunda estrofa do Salmo 101, 102 Que diz Para as futuras gerações se escreva isto E um povo novo a ser criado Louve a Deus Ele inclinou-se do seu templo nas alturas E o Senhor olhou a terra do alto céu Para o gemido dos cativos escutar E da morte libertar os condenados Amém